Abrimos espaço também, infelizmente, para divulgar e alertar as pessoas da necessidade em divulgar a violência, a violência contra a mulher. Agora há pouco nós registramos um feminicídio. E agora nós estamos aqui no nosso estúdio com o Wagner Rodrigues, ele que é comandante da Romu. Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem. A todos que estão aqui também acompanhando e que com certeza acompanharam essa ocorrência, porque nós queremos detalhes, nós temos a informação aqui de que uma mulher foi agredida, estuprada pelo namorado após se negar a ter relações sexuais com ele. É um caso absurdo. A Guarda Civil Metropolitana, através do grupamento de Romu, recebemos essa denúncia. Veio o nosso WhatsApp, que é o 995749570, um telefone que tem sido muito utilizado para denunciar agressões, violências contra a mulher, mas esse, Luciano, foi um caso muito atípico, grave, estrondoso. Nós ficamos bastante tristes de ter que atuar nessa situação, não de atuar, porque é o nosso trabalho, mas de ver essa situação. Diante da crueldade dessa ocorrência? Sim, a crueldade muito grande, o sadismo desse homem. Eles têm um relacionamento aí que vem de quatro anos, segundo a vítima. Quando nós recebemos essa denúncia, ela falou para nós de uma agressão, mas não tinha contado os detalhes. Quando chegamos ao local, fizemos abordar desse indivíduo que estava no Papilão Parque, essa moça no Jardim América, chegando à delegacia, quando ela foi relatar para o delegado, para o escrivão, os fatos, foi que nós tivemos aí noção de tudo que aconteceu. Essa moça foi estuprada por esse homem, segundo ele aí, ele estava bêbado, mas ela disse para a gente que não é a primeira vez, ele ameaçou cortar a cabeça do pai dela e entregar para ela num saco plástico, caso ela contasse o que tinha acontecido. Então, o indivíduo aí que já tem uma passagem por homicídio, já respondeu por homicídio, tem uma passagem também por furto, e uma tragédia é evitada. Nós esperamos assim, como você mesmo disse, teve essa situação do feminicídio e esse caso tinha tudo para terminar, infelizmente, também assim. Ele foi autuado em diversos crimes, lesão corporal, estupro, injúria, ameaça, perseguição, violência psicológica. A gente não pode mostrar o rosto dele por conta da lei de abuso de autoridade. A gente respeita a lei aqui. Agora, tem que ficar alguma coisa bem clara? É porque esse homem, ele não pode sair da cadeia. Porque essa mulher, graças a Deus, não morreu, teoricamente, mas ela está destruída. Quer dizer, ela foi espancada, ela foi estuprada, ele ameaçou a família dela e, de repente, numa audiência de custódia, a gente não está aqui, eu não sou legislador, eu não sou juiz, mas, de repente, esse homem simplesmente sai e ela precisa de proteção. Como que fica o caso dessa mulher? Como é que o senhor vê essa situação? Eu já até quero saber, aproveitando o assunto, se existia alguma medida protetiva que tenha sido rompida e se essas agressões já aconteciam antes também? Olha, não havia medida protetiva porque ela não tinha denunciado esse caso, Luciana. Infelizmente, Lucila não havia denunciado ainda. Como eu disse, um relacionamento, segundo ela, de quatro anos, nos últimos dois anos que começou essas situações de agressões, mas não tinha chegado nesse nível que chegou na madrugada aí do último dia. A filha dela de seis anos, que é somente filha dela, presenciou alguma dessas agressões. Em 2020, tem uma situação que ela teve uma fratura na cabeça por conta de uma cadeirada que ele deu nela, ela foi ao hospital e relatou para a médica que ela tinha sido caída de motocicleta, escondeu a verdade, ficou uns dias de atestado. Tem vídeos dessa criança de seis anos, que vem da situação da mãe, chegou a fazer imagens e guardou de tempo aí, outrora. Infelizmente, dessa feita, ela teria se recusado a ter relações com ele, ele indignado com isso, segundo palavras dele, e já sob efeito de álcool, o que não justifica e não foi a primeira vez. É que é fácil se escorar numa desculpa dessa, né? Que é a bebida, é a droga e continua cometendo a violência. Sim, Luciana, e tem coisas que foram relatadas que nós não podemos, não temos como dizer aqui. Absurdas, um sadismo extremo, um homem sem escrúpulos nenhum. Essa violência aconteceu na casa dele, no Papelão Parque, que mora numa casa na frente dele, a mãe dele no fundo. Ele é agressivo com toda a família, não respeita ninguém. Faz passar por audiência de custódia, com certeza, no dia de hoje, mas até agradecer o delegado ali do 4º DP de Aparecida de Goiânia, que é onde nos atendeu a ocorrência do Jardim América, mas ele foi preso no Papelão Parque, dirigimos ao 4º DP, o delegado foi incisivo, bateu doído em cima da lei, permite que seja aplicada, ele foi enquadrado em nove artigos. Acreditamos que pelo histórico dele, por tudo que ele fez, que ele não saia hoje na adiante de custódia e fica à disposição da justiça, porque ele não tem condições nenhuma de estar em sociedade. Tá certo, muito obrigado pelas informações, obrigado, parabéns pelo trabalho, se não fosse a guarda, provavelmente essa mulher não estaria mais viva. Wagner Rodrigues e toda a equipe da Guarda Civil Metropolitana, do Romu, da Romu, muito obrigado pela participação, boa tarde para vocês. Nós que agradecemos, deixamos aqui mais uma vez o nosso Romu Denúncias, que é o 99574, 9570, vizinhos, parentes, amigos, denunciem, porque essa mulher já estava aí há mais de dois anos sendo agredida e não teve coragem, mentiu quando foi ao hospital, quando ele tinha machucado ela bastante, que teve que passar até por um procedimento médico. O telefone está frisado na tela porque nós queremos cada vez mais encorajar essas mulheres, 99574, 9570, não só elas, como vizinhos, parentes, a denunciarem. Esses casos bárbaros têm que chegar até a polícia e a vítima intimidada, porque ele até mesmo ameaçava o pai dela, às vezes suporta tanta violência, com medo de denunciar e o pior acontecer. Só que o pior acontece, é inacreditável, mas o pior acontece, como já registramos só nesta edição de hoje, no início dela, um feminicídio. As agressões começam assim até a morte dessa vítima, infelizmente. Por isso, o nosso papel é estar aqui alertando, trazendo aqui a Romu, a polícia, parabenizando esse delegado que teve coragem e impor uma punição maior e pedir isso no inquérito e aí resta a gente acreditar também na força da justiça pela punição dessas pessoas e vamos continuar aqui denunciando esse tipo de crime até que a gente garanta a segurança dessas mulheres. Mais uma vez, comandante, muito obrigada. À disposição. Obrigada. Obrigada.